João, obrigadão pelo seu tempo. É isso, Thiago. Obrigado. Cara, é uma honra para a gente, na Growth Machine, te receber. João Kepler. Falei certo para saber. Falei certo. Cara, apresenta a bossa nova. Apresenta o João para a galera que acompanha o Growth Machine. Bom, eu sou o João empreendedor que investe desde 2008. Desde 2008 comecei a fazer investimento, mas eu empreendi muitas coisas na vida. Já fui vendedor, já fui vendedor de pastinha, já quebrei, já venci, já tive fracasso, tive sucesso. Mas em 2008 eu resolvi começar a empreender as coisas dos outros, não mais as minhas. E aí passei a mudar o lado da mesa e passei a investir. E comecei a fazer investimento chamado investimento Anjo. Naquela época no Brasil ainda não tinha. A Anjo do Brasil, que é uma entidade que congrega investidores, estava começando. E aí me juntei aí na Anjo, com o Cássio Espina, na época. E aí fomos. E aí quando foi em 2014, eu já conheci o Pierre, meu sócio, e resolvemos em 2015 juntar as escovas com o que a gente tinha mesmo as dores. Que era assim, pô, que planilha usa? Que contrato, modelo de contrato usa? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu já tinha 40 startups no meu portfólio, na física. Caramba. E aí juntamos com a Bolsa Nova. E aí nasceu essa Micro Venture Capital, que faz investimentos no Early Stage, como você bem colocou, que é o chamado, que a gente chama de Micro Venture Capital. Que é o primeiro estágio da reserva safada. É, o nome desse estágio, não é o primeiro, é o segundo, na verdade. Ou o terceiro. O nome desse estágio se chama de Pre-Seed. Porque a gente tem aí as aceleradoras, incubadoras, aceleradoras, investidores anjo, que eu era. E aí depois vem o Pre-Seed, Seed, Série A, Série B, Série Z, e vai embora. É um funk chamado fundraising, e vai embora nessa escada de investimento. E a tua tese é o quê? Você prepara eles para estarem prontos com o Seed? Qual é a visão da nossa nova? A minha visão é justamente fazer os próximos rounds. Você vai acompanhar? Eu preparar esse investidor para subir esse degrau. Mas, basicamente, empreendedores e negócios que estejam faturando e operando. O nosso recurso é um recurso que ajuda aquele empreendedor a chegar no ponto de equilíbrio, no chamado break-even. Mas, mais do que isso, ajuda o empreendedor a vender e fazer marketing. Mas, esse ajudar o empreendedor a vender e fazer marketing, não é como o anjo de pegar na mão. É gerando o que a gente chama de Rede Bossa, que é uma comunidade que esses empreendedores, esses startups se reúnem lá dentro. E lá tem vários serviços e oportunidades entre eles e para eles. Você faz quase como se fosse uma central de serviço compartilhada para dar escala e sendo um custo menor para todos esses caras participarem. Por exemplo, isso é uma das coisas que a gente faz. Nós temos um aplicativo único para todos eles, a comunicação é feita lá dentro. Além de ser feita no WhatsApp, nós temos um gerente de comunidade, a gente tem serviço da Amazon, do Google, enfim, tudo à disposição. Mas, principalmente, a gente cria uma sinergia entre eles para que um venda para outro. Melhor do que ter uma comunidade em torno de 250 empreendedores, não é possível que não consiga vender um para o outro. Um para o outro. Um para o outro. Então, o que a gente estimula, basicamente, é que eles comecem a vender entre eles. E, além disso, nós fazemos alguns encontros mensais, chamado Happy Hour, que tudo acaba em cerveja. Afinal de contas, somos startup. Então, eles se reúnem lá e a gente leva sempre algum conteúdo prático e aplicável para eles. Conteúdo de recurso humano, conteúdo de finança, conteúdo de contabilidade, de vendas, de marketing e por aí vai. Legal pra caramba. Assim, o que eu tenho visto nos projetos que eu tenho pego, tanto de consultoria quanto dos alunos que participam do meu bootcamp, é que vendas sempre é uma dificuldade muito grande. Principalmente para o cara que tem uma origem mais técnica, que é engenheiro. Como é que você olha para essa parte e como é que você ajuda esses caras? Eu acho que todo mundo acha que sabe vender. A gente pensa que sabe vender, mas não sabe vender. Vender é uma técnica, uma ciência. Eu fui vendedor há muitos anos e eu sei que na venda tradicional, que, de certa forma, é muito diferente do modelo de venda hoje, mas a gente usa muitas ferramentas digitais até hoje no tradicional. Ou seja, o cara que é o tradicional não usar a ferramenta digital vai morrer porque não vai conseguir chegar no cliente. Imagina uma startup que já nasce no modelo digital, que tem que usar as ferramentas, que tem que usar os modelos. Então, é um desafio a gente mostrar isso para as startups, a necessidade delas se especializarem, ou ter gente ou equipe especializada em venda. Até porque parte do nosso recurso é para que ele consiga escalar, tracionar, aumentar um pouco o seu faturamento para fazer os rounds seguintes. Então, é essencial hoje para uma empresa entender de vendas. E pontual. E a gente tenta, de alguma forma, levar conteúdo de vendas para eles, levar informação de marketing e vendas, mas é uma necessidade que eles têm e que eles precisam também demandar para a gente. A percepção que eu tenho é assim, desenvolver produto é sensacional. Você tem ideia, você vê o negócio ganhando forma e tal. E o empreendedor, normalmente, ele gosta muito mais de focar no produto que é para dentro, do que olhar para fora. Você tem essa percepção também? Tenho. E também tem muita questão da complementariedade. Tem muitas vezes que chega um empreendedor maravilhoso em business, um cara marqueteiro, um cara de venda, péssimo de produto, de conteúdo. Então, assim, eu prefiro, eu prefiro, de verdade, eu prefiro investir num cara bom de produto, bom de operação e capacitar e treinar em marketing e vendas. E é mais fácil fazer isso, porque um cara que já é de marketing e vendas, para construir um produto demora, o ciclo de aprendizado é muito maior, muito mais complexo. Então, se ele já vem com o produto formatado, o modelo de negócio formatado, e aí você dá uma carga de conhecimento adicional, ou então agrega pessoas, agrega um CMO, agrega pessoas de marketing e vendas, é mais fácil a operação. Então, é realmente um gargalo hoje saber tracionar em vendas e também entender dos KPIs que envolve todo esse processo para que ele consiga mesurar qual é o teu custo de aquisição, qual é o teu lifetime value, qual é o teu churn. E isso tudo se envolve. Ele tem que entender e fazer essas contas para poder mapear o quanto ele precisa investir aqui ou ali, ou entender o ROI dele. Então, essa sopinha de letrinha é que é uma dificuldade hoje em dia no mundo das startups. Parece uma nova língua, porque é tanta sigla, tanto... E assusta, para quem não sabe. Na bossa nova, é um pouco mais complicado o cara entrar no nosso portfólio sem ter esse conhecimento. Já é um pouco mais difícil. A gente faz essa exigência e mede mensalmente os KPIs dele. Obrigatoriamente, você trabalha só com quem é da indústria SaaS ou você também tem quem é o One Short? A gente sabe o que não quer. A gente sabe o que não quer. A gente não investe em hardware, negócios que, por exemplo, a gente não investe em venda de produto, tipo e-commerce. Então, a gente sabe o que a gente não quer. Tirando o que a gente não quer, a gente quer tudo. Até porque a nossa meta é arrojada. A gente vai ter mil startups no portfólio até 2020, até o final de 2020. Então, isso significa dizer que a gente precisa colocar bastante negócios promissores para dentro e que foquem em marketing deles. Caramba, legal. Mas, assim, um dos desafios que eu vejo, principalmente para o mercado de venture capital, é a liquidez. Primeiro, por causa da nossa taxa de juros aí, porque é difícil você optar em assumir o risco de uma startup. Eu acho sensacional a coragem de vocês e o trabalho que vocês estão fazendo. Mas tem um problema lá na frente que é a saída. E uma outra coisa que a gente vê, são pouquíssimos casos de empresas investidas que conseguiram chegar na Bolsa. A gente tem a Totos, a gente tem a Lynx, tem a Datasul, teve agora a Netshoes. Mas como é que... E outra, você vê que o drive de crescimento desses caras é absurdamente desproporcional. Como é que você olha para isso e qual é a tua visão? E eu acho que no final, isso ainda deixa menor esse mercado de venture capital. Porque se a gente tivesse mais liquidez, tinha mais investidor voltando e botando dinheiro de volta. Você não acha ou não? Acho, mas precisa analisar e analisar também as estatísticas. O evento de liquidez pode acontecer a qualquer momento. Eu costumo dizer que o prazo de investimento dura em torno de sete anos. Então, em sete anos, tudo pode acontecer. Quando a gente decidiu investir em mil empresas, não foi chute. A gente fez uma pesquisa de dez anos passado com as maiores venture capital do mundo. E a gente pesquisou quantas saídas eles tiveram, quantas investidas eles fizeram e quantos unicórnios eles têm. Para poder identificar o que é que a gente poderia fazer no Brasil com a seguinte filosofia. A gente não vai avançar com um cheque grande para cada um num estágio Série A ou Série B. Cheque grande de 3 milhões, 4 milhões, que nos Estados Unidos é CID. A gente vai fazer esse gap que existe, que é o pré-CID. Com o pré-CID, que são cheques de 100 a 800 mil, você consegue investir em mais negócios. Quando você investe em mais negócios, você cai naquela estatística, que é a estatística de algumas vão dar certo e muitas vão dar errado. Então, não é possível. Já botou nessa conta aí. Já botamos na conta. Hoje nós temos 354 empresas. Hoje, investimento feito 127 nos Estados Unidos. E aí, se você for olhar, no Brasil é muito mais B2B dos nossos investimentos, ou seja, a nossa tese é B2B. E nos Estados Unidos é muito B2C. E a gente segue líderes lá fora. Mas se você for analisar o nosso portfólio, a gente já tem, hoje, alguns candidatos ao Unicórnio no nosso portfólio. A gente já tem empresas que estão faturando milhões. E a gente tem empresas que estão morrendo. Então, no universo de 354, já dá para você ter uma radiografia importante. E quando você fala de evento de liquidez, só complementando o teu raciocínio, a gente já teve evento de liquidez. Nós tivemos casos, nós temos seis saídas à bossa. Então, já teve casos, por exemplo, que a gente investiu em menos de 12 meses e recebemos 52 vezes o que botamos. Então, a gente já tem casos reais de liquidez, de eventos de liquidez. Tem casos de série A, porque quando você faz uma outra rodada, você aumenta o valor eixo e garante, e meio que avaliza o teu investimento, ou seta o valor eixo, como a gente chama, técnicamente. Então, assim, eu acho, no Brasil, nós estamos mudando um pouco esse conceito do intangível, que é o capital que a gente está falando aqui, o capital de risco, do venture capital. Mais e mais empresários estão acreditando nesse modelo, estão botando recursos e dinheiro. As startups nunca tiveram no melhor momento, a gente está no melhor momento para investimento, tanto as startups captarem recursos como mais venture capital investindo, porque tem venture capital de todos os estágios. tem que só faz série B, tem que só faz série A, tem que só faz CID e tem que só faz pré-CID como nós. Outras vão aparecer? Tomara que sim, que diversas outras boças novas apareçam por aí. Isso é muito bom para o mercado. Então, eu não acho, eu não acho e não acredito que o pouco evento de liquidez no Brasil esteja assustando, esteja assustando só porque a gente tem um prazo de 10 anos para frente. Claro que já andamos uns 3, 4 anos, mas a gente tem um prazo de mais pelo menos 7 anos para poder se preocupar efetivamente com isso. E acredite, no ano que vem, em 2019, vai ser um ano de grandes saídas e grandes eventos de liquidez para muitas venture capital que já investiram nos últimos 5 anos no Brasil. Legal. Duas perguntas que talvez você responda de uma vez só. Primeiro o seguinte, a gente sabe que a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande nas empresas do Brasil, sejam elas, acho que tecnologia é mais complexo ainda porque ele está criando algo que ainda não existe. E a segunda é, como é que você, frente a esse cenário de uma complexidade maior, você consegue ter esse processo aditivo que vai te levar até ter a primeira unicórnio? A primeira pergunta, a resposta é simples, os empreendedores, eles erram rápido. Como eles erram rápido, eles têm esse conceito, o empreendedor tradicional, ele fica, e geralmente é insistente, comete o mesmo erro várias vezes. O empreendedor digital, ele é persistente, ele persiste cometendo novos erros. E quando ele sabe que não tem jeito, ele vai lá e desiste, pivota, vai para outra coisa e manda ver. E aí, a análise que a gente faz no estágio de Precid, é uma análise que envolve não só o empreendedor, a figura dele e quão resiliente ele é, e o track record desse cara, o que ele já fez, o que ele já passou, o que ele já sofreu, porque quanto mais sofrimento ele já passou, mais fortalecido ele está, no nosso ponto de vista, no nosso estágio, não é aquela história, está no Serasa, eu não faço, não tem nada disso. Nosso negócio é o seguinte, esse cara está fortalecido, preparado para a guerra, beleza, é melhor para a gente. E aí, vem a história do projeto dele. E o projeto dele, tem que ser um projeto que no nosso ponto de vista, é uma validação de mercado e não uma validação de pesquisa, que é muito diferente. A validação de mercado é quando emite a primeira nota fiscal. emitir uma nota, o modelo de negócio faz sentido, os números fazem sentido, a gente começa a conversar. Então, aí tem dois aspectos, o empreendedor e o negócio dele se está validado ou não. Mas como eles chegam até a gente? Então, se você olhar a minha caixa de e-mail, você chora de quantidade de e-mails e notificação que eu tenho aqui. É uma loucura. e inclusive a gente está no ambiente e uma comunidade empreendedora que é o Inova Brá que é o Habitat. No e-work aqui da Angélica que é o prédio do Inova Brá. Imagina quantas pessoas falam comigo aqui. Então, não pode nem ficar muito na área comum. Mas aí a gente tem um modelo de originação que a gente chama que é uma aceleradora que é a ACE que nós somos sócios da ACE. Então, a ACE ela meio que gradua a startup, meio que filtra a startup e passa para a gente. Já faz um filtro uma pré-seleção para você. Não só a pré-seleção como ela gradua. Ou seja, ela faz uma graduação em vários sentidos. Então, quando a startup chega aqui pós-ACE ela vem muito preparada para tudo. E aí a nossa segurança é maior no investimento. Isso não quer dizer que todos os negócios originam via isso. A gente tem a originação da Anjo do Brasil, tem a originação de Hackathon como que vai acontecer no Rio de Janeiro. Temos a originação de várias partes do Brasil no próprio Sebra da Caboza que tem um projeto muito bacana de startup. Então, a gente dá preferência para projetos que tenham passado ou que venham com investidores indicados. Então, por exemplo, você investe em uma startup e diz, João, olha, olha aquela startup tal coisa. Para a gente isso é um aval. E já ter recebido investimento anterior é muito melhor para a gente. Então, a forma da gente olhar projetos vem dessas oportunidades que a gente chama de receber negócios um pouco mais avalizados, maturados, mastigados e aprimorados. Isso diminui na tua percepção o risco? diminui bastante o risco, bastante o risco e o tempo. Bastante o risco e o tempo. E aí, envolve outros fatores. Depois que investe, e a gente tem uma velocidade de investimento absurda, porque a gente tem uma equipe de diligência que fica lá, toda a nossa back office fica em BH. Então, a gente tem uma equipe de faz diligência, financeiro, contabilidade, advogados, etc. Depois disso, essa startup faz um onboard na rede. Quando ela faz um onboard na rede, ela passa a usufruir de toda a comunidade. E aí, vem os acompanhamentos. Por que vem os acompanhamentos? Porque startup no Brasil, ela ainda não é considerada um asset class, que é um ativo de classe tangível, como eles chamam. Você investe em uma ação numa bolsa, você sabe que tem ali a Bovespa, CVM e tal. Tem o Astro. tem um certo lastro. Então, é isso que a gente está transformando essa startup da nossa rede transformando a nossa rede num asset class. Então, a ideia é monitorar, controlar, aprimorar, para que isso se transforme num ativo importante que faça parte do ativo da Bovespa como um todo. Legal, legal. Eu não sei se eu respondi tudo, mas... Respondeu, mas pegando o gancho da Acer, eu recentemente dei dois treinamentos para duas empresas muito grandes, justamente nessa ponta de ou a gente inova ou a gente vai morrer, não sei, temos que achar uma direção e a gente vê essas iniciativas de cópores. Como é a tua visão em relação ao próprio Bradesco com esse espaço e as demais empresas tradicionais que veem o Nubank surgindo da noite para o dia? O que eu faço com esses garotos aí na garagem? Bom, olhando o aspecto geral, você abre qualquer jornal, qualquer revista, o assunto mais comentado é startup. Está na moda. Está na moda, vai, e etc. Beleza. Até aí tudo bem. Isso assusta muita gente. Isso assusta também os empresários tradicionais. Pô, mas não estou isso. Como é que é isso? É meu sobrinho? Porque para eles, startup é negócio de garagem, né? Ver a vibe lá dos Estados Unidos na garagem do Google, sei lá o que, do Facebook. E isso, isso é aquele imaginário. Só que esse negócio, esse movimento que são modelos de negócios escaláveis e digitais, eles estão se espalhando de uma maneira absurda, né? Principalmente aqueles que aparecem são aqueles que estão fazendo alguma disrupção. Quem não faz disrupção é meio que resolvendo o problema que existe, mas a disrupção é quem assusta. E a disrupção, esses empresários têm dois aspectos. Um é assim, ah, isso não é comigo porque não vão conseguir. Por exemplo, o blockchain não vai acabar com o cartório, só não vai acontecer nunca e aí eles acreditam nisso e fazem lobby para isso e não vai acontecer nunca. Enquanto que na verdade é o contrário, né? Então, aqueles... Igual o Uber, né? Que lutaram de todas as maneiras e não teve jeito. E não teve jeito. Então, aqueles empresários que entendem isso, eles tentam se aproximar. E aí vem aquela doidice de fazer de qualquer jeito. Precisamos inovar. Junto o conselho da empresa, junto o diretor, vamos inovar. De que forma? E tem várias formas de inovação, tem várias formas de fazer inovação. Uma delas é via startups. Uma delas é você se aproximar com startups. Seja fazendo hackathon, seja aproximando, contratando startups ou investindo nela. Então, as empresas, elas precisam de uma orientação neste ponto. E você tem sido procurado por essas empresas? Eu tenho sido procurado, mas a gente dá preferência a fazer isso via ACE. A ACE tem a ACE Cortex, que é um projeto corporate dentro da ACE. Então, a Bolsa Nova não faz isso. A gente não dá consultoria. Às vezes, claro, eu vou em eventos empresariais e explico como funciona esse relacionamento e mostro o case de relacionamento bem feito e bem estruturado. Mas a gente indica sempre a ACE, porque a ACE tem um departamento só para ajudar grandes empresas a inovar. E inovar com também usando as startups e os modelos dela. legal para caramba. Cara, se você fosse dar uma dica para a galera que acompanha o Growth Machine, para aquele empreendedor que está mais ou menos ali no teu estágio, qual seria em relação a buscar um investidor? Como é que a gente sabe que esse é o momento? E até mesmo quem quiser falar com a própria Bolsa Nova, como é que faz? Bom, primeiro, buscar investidor, você tem que saber o seu momento, o seu estágio. Que tipo de dinheiro você precisa? É dinheiro para capital de giro? É dinheiro para quê? O investidor você só pode ser procurado tem gente que diz assim ah, eu tenho muito dinheiro no caixa eu não vou buscar investimento. Está errado você. O momento de buscar investimento é quando você não precisa dele. Então, se eu tenho uma dica para dar como investimento é conheça bem a pessoa que você está oferecendo o seu business. Se a tese sua é a tese do investidor. Então, alinhe a tese investidor. Se é um negócio de saúde, procure investidores que investem em saúde. Educação, procure investidores. Não saia atirando para todo lado e diz assim olha, eu tenho um projeto incrível, investo em mim. isso não funciona ou seja, essa espécie de espanto não roda porque a gente se fala. E aí você fica de figurinha marcada e quando a gente olha o teu nome é aquele cara que insiste e que tem um projeto que ninguém nunca fez. Imagina, 7 bilhões de pessoas não é possível que ninguém nunca pensou na tua ideia. E o cara diz meu projeto é único no mundo você abre o Google e vê que tem porque ele consultou só no Brasil não viu lá na Índia por exemplo ou na Rússia que está na moda a Rússia por causa da cobra. E aí a dica que eu dou para esses caras é isso procure investidores por tese e prepare um pit deck prepare um racional do teu valuation muita gente não sabe fazer valuation do seu negócio quanto vale o meu negócio e que se você não sabe quanto vale o seu negócio você precisa entender quanto dinheiro você precisa para poder achar o valuation então a dica que eu dou é quanto você precisa efetivamente do dinheiro em quanto tempo ah eu preciso de 200 mil mas para que em quanto tempo você precisa de dinheiro e qual o resultado que você vai ter desses 200 mil a partir daí você sabendo quanto você precisa você consegue entender qual o percentual que você quer dar ao investidor baseado no teu cap table e aí cara acha o valor eixo é uma forma de fazer e é uma dica que eu dou para quem está captando investimento e para quem tem uma startup e enfim que dica que eu deixo para o empreendedor independente de investimento ou não é entender primeiro se a validação do teu negócio está bem feita se está validado mesmo o teu modelo de negócio que de repente não é sais o teu caminho é outro então assim busque os seus KPIs procure entender entender de KPI entender quais são as métricas que cabem no teu business no teu negócio e por fim não adianta nada se você não estiver resolvendo dois problemas o do cliente o do consumidor e o seu problema então e qual é o seu problema para você achar o seu problema você tem que saber qual é o seu propósito então sabe tem uma coisa envolvida e aí vem com a história de relações humanas e vem todo um processo por isso a gente investe em gente e não só em negócio é mais o o jockey do que o cavalo é muito mais o jockey do que o cavalo e é muito mais negócios digitais intangíveis do que tijolo do que parede e a gente não investe em prédios ou escritório bonito com fachada com o nome da startup a gente não como diz o americano é don't give a shit para isso pelo contrário se tiver isso a gente se preocupa porque isso está no OPEX de alguma forma isso está no custo e aí isso prejudica porque é uma empresa que não deixou de ser uma startup que está mais preocupada com outras coisas e não com o próprio business e não de fazer clientes e não de trazer receita para dentro de casa beleza show obrigado eu que agradeço quero um convite para ir lá no teu workshop está convidado inclusive Bootcamp Bootcamp olha aí eu quero ir no Bootcamp estou deixando aqui publicamente você vai me convidar para ir no Bootcamp para ficar lá de olheiro para aprender já está convidado se quiser mandar também algumas startups são muito bem-vindos de graça? sim te corta eu quero ir no